Eu sei, yeah, yeah, sou a menina, veneno, esse é um mundo pequeno, aí eu me enlouqueci Menina, veneno, eu sou, oh, 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 menina, veneno de amor Menina, veneno, eu sou, oh, 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 menina, veneno, toda feita de amor Onde vim não importa, o importante é que lhe quero amar Entregar o meu corpo, sedutor Só pra ser você, só pra amar você, yeah, sou a menina, veneno, esse é um mundo pequeno Menina, veneno, aí eu me enlouqueci Menina, veneno, eu sou, oh, 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 menina, veneno de amor Música de Rafaela da Jangada, as 14 mais, destacada na boca, na boca do povo, meu amigo Você já comprou um brinquedo para seus filhos, ainda não? Então anote este endereço As bicicletas, bonecas, autoramas, você vai encontrar na distribuidora de plásticos A 133 no bairro do mercado Distribuidora de plásticos, boca do povo Eu lhe pague, eu lhe pague Deus é vosso pai Obrigado, senhor, 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 Obrigado.